Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, público que nos acompanha através da TVL. Eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento falando a respeito, obviamente, do coronavírus aqui na cidade. Um dia difícil ontem, onde nós batemos recordes do número de pessoas infectadas, 53 novas pessoas infectadas com o coronavírus, mas uma informação que já era guardada diante da flexibilização da questão da mobilidade das pessoas, de um grande número de setores ter voltado à sua atividade. Mas a notícia boa que se tem que tirar das informações que foram passadas ontem, através da live do prefeito Mário Hildebrand, do lado do secretário Winton Cranbach, é de que a pessoa que estava internada na UTI não está mais. Então, essa questão do número de novos contágios, como eu disse, a partir de agora vai ter um incremento. É importante que nós continuemos com o uso da máscara obrigatório, com a utilização do álcool, como nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos fazendo. Enfim, que as pessoas tenham a consciência da complexidade que é o coronavírus, que isso não é uma invenção, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria e que reflete diretamente na saúde da nossa gente. Dizer também, e isso foi um tema que foi falado ontem pelo nosso prefeito Mário, da importância do Hospital Santo Antônio, não só para Blumenau, mas para toda a região a que ele atende. Existem três pacientes, dos quais dois em UTI, que não são aqui na nossa cidade, mas que, pelo Hospital Santo Antônio, fazer as vezes de um hospital regional, ele acaba sendo o hospital que atende todos esses outros municípios que não têm uma estrutura hospitalar como o nosso Hospital Santo Antônio. E, por isso, mais uma vez, merece uma atenção especial do nosso governo do Estado, que muitas vezes acaba esquecendo do Hospital Santo Antônio, de Blumenau, principalmente na questão da saúde. E nada melhor do que um momento como esse que nós estamos vivendo hoje, para demonstrar efetivamente a importância de Blumenau, do Hospital Santo Antônio, fazendo, às vezes, do Hospital Regional, aqui para todo o Vale do Itajaí. E precisamos continuar cobrando a participação efetiva do governo do Estado, porque, como nós vimos recentemente, senhores vereadores, dinheiro tem. Dinheiro, lá em Florianópolis, no governo do Estado, tem. Muitas vezes, o que eu imagino é que falta o peso político aqui da nossa gente, o peso político dos nossos deputados, cobrando do governador, cobrando do secretário de Saúde para canalizar esse dinheiro aqui. Já tivemos um incremento nos repasses do Hospital Santo Antônio, no Hospital Santa Isabel, isso é verdade. Mas estamos muito aquém ainda de uma realidade que se aqui tivéssemos, efetivamente, um hospital regional. E temos que, sim, ter, por parte do governo do Estado, esse olhar de que o Hospital Santo Antônio é um hospital regional e, para tanto, precisa receber recursos também nesse montante. Concedo uma parte ao vereador Ailton de Souza. Com autorização do orador, concedo uma parte ao vereador Ito. Parabéns, vereador Matias, pelo pronunciamento, a respeito, realmente, o Hospital Santo Antônio, ele precisa de uma grande estrutura porque atende mais de 14, 15 municípios e a demanda é muito grande. Mas eu só queria dar uma sugestão ao líder do governo. Quem sabe, lógico, essa crise do Covid apareceu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas se o município conseguir aquisição para esses hospitais e investimento em expiratórios ou até em macas, em todos os sentidos, que tente utilizar, estudar a possibilidade de implantação das UPAs nos 4 AG de nossa cidade. É importante que após essa crise vai sobrar alguma aparelhagem e implantar nessas UPAs. É importante porque vai desafagar o Santo Antônio e vai ter o pronto atendimento. Eu acho que temos que pensar em elaborar junto com o Cidade de Saúde, com o Prefeito Municipal, com os deputados, essa possibilidade que tenho certeza que vai desafagar o Santo Antônio e vai ajudar muito a população. vereador, desculpa, eu não sabia que o senhor tinha mais 4 minutos do vereador Zeca, então lhe concedo mais 4 minutos do tempo do vereador Zeca e mais 1 minuto do A Parte aqui, então, totalizando 5 minutos. Obrigado, vereador, professor Gilson. Dizer, vereadorito, eu não tenho o conhecimento que tem o nosso presidente Marcelo Lanzarim com relação à saúde, a qual foi um brilhante secretário que passou aqui pela nossa cidade, mas lhe asseguro que já foi analisado em algumas oportunidades a possibilidade de implantação de UPAs aqui no município, e o problema não é nem o recurso para implantá-las no sentido de construção da estrutura física, mas a manutenção, porque ela tem uma obrigatoriedade de ser 24 horas. Mas, enfim, vamos continuar analisando, acho que o que precisa ficar nesse processo que nós estamos passando hoje com relação à pandemia é de que nós precisamos cada vez mais avançar com relação ao serviço público de saúde, e, quiçá, não seja também, através de um novo estudo, verificado a possibilidade ou não, obviamente, com justificativas dessa possibilidade. Mas agradeço pelo seu a parte. Lembrar, mais uma vez, a todos que acompanham a TV Legislativa, da importância, principalmente dos grupos de risco em ter a atenção com relação ao isolamento social. Sair efetivamente se for necessário. E se for necessário, por favor, não deixe de utilizar a máscara e não deixe de utilizar o álcool gel. Eu ainda, infelizmente, caminhando pelos bairros aqui da nossa cidade, presencio pessoas de terceira idade sem a utilização da máscara. E é muito importante que essas pessoas tenham a consciência de que, utilizando a máscara e cuidando também com relação à higiene, o uso do álcool, elas estarão fazendo o bem para a sua saúde. E também um lembrete para o maior grupo contagiado aqui na nossa cidade, que são as pessoas, senhores vereadores, entre 20 e 29 anos. Vocês também precisam colocar a mão na consciência e entender de que, se para vocês o coronavírus vai ser só uma gripezinha, pode ser que vocês acabem contagiando o seu avó, a sua avó, o seu pai, e a sua mãe e que, para eles, o coronavírus seja um momento que, infelizmente, eles venham a óbito. Então, nós precisamos sempre bater nessa tecla. Nós sabemos que recebemos inúmeras informações através das mídias sociais com relação a esse assunto, mas nós temos que ser incansáveis no momento de divulgação de informações de filha dignas e também com relação à saúde aqui no município de Blumenau. Gostaria também de fazer a minha homenagem ao servidor da Guarda Municipal de Trânsito, o Sandro Fávero, ele que esteve nessa Casa Legislativa por diversas vezes, solicitando apoio dos 15 vereadores, solicitando apoio nas questões relacionadas à melhor condição dos guardas municipais, ele que era presidente da Associação dos Guardas de Trânsito aqui do município de Blumenau, e que, infelizmente, veio a óbito em um acidente de trânsito. Então, fica aqui a minha homenagem à família, também do Sandro, e que a memória dele fique para todo o sempre. Diante disso, eu gostaria também de anunciar, o prefeito Mário já o fez ontem, mas o retorno das blitz aqui no nosso município é de fundamental importância nesse momento que essas blitz aconteçam, porque, infelizmente, nesse período em que nós estamos sem ter o controle da Guarda Municipal de Trânsito, o aumento do número de acidentes, o aumento do número de ocorrências é constante. e, infelizmente, nós não temos por parte da população a consciência sem ter a fiscalização. Então, diante disso, é necessário essa fiscalização através de blitz, o prefeito anunciou que isso iniciará a partir de amanhã, da mesma forma que o prefeito atendeu uma solicitação do CDL aqui de Blumenau, do presidente Hélio Roncalho, para o retorno da área azul. Uma solicitação dos comerciantes para que haja um maior rodízio, uma rotatividade maior nas vagas de estacionamento aqui do nosso município. Senhores vereadores, na tarde de hoje seria isso. Pela atenção, meu muito obrigado. Obrigado.